E aí rapaziada, tranquilidade? Porra, se liga só, vocês tão ligados que tão batendo quase 100 mil né mano? Porra, será que a gente vai ser o primeiro canal do Brasil em questão de gravação de underground, de rap, bater 100 mil? Pô, vou ficar feliz pra caralho, tá ligado? É, pra quem não sabe, isso é uma luta pra caralho, bastidores é muito sujo, as coisas, é difícil, é muito sofrimento, mas pô, tô aí a um tempão firme e se pá, esse mês agora eu tô recompensado pelo primeiro 100 mil e minha plaquinha e pode ficar tranquilo que eu não vou dar uma de Aruan não, tá tranquilo. Essa semana vai rolar competições incríveis aqui no Rio de Janeiro, que vai definir o representante do Mike Master que vão representar o estado do Rio de Janeiro, vão ser duas vagas e vai definir também o campeão da primeira etapa do Carioca do Rio de Janeiro. É, vou contar aqui, explicar pra vocês, esse vídeo é bem rapidinho, só pra explicar e tirar essas dúvidas e pra vocês também que são de fora ficarem ligados e a poder acompanhar. É, vou começar a falar pro Mike Master que vai ser agora na quinta-feira, tá ligado? É uma competição que tá prometendo, a etapa Carioca, já teve várias etapas no Brasil todo, já foi definido alguns MCs. É, o Tank foi graciado com uma vaga de disputa e o Tank foi uma das poucas que teve e conseguimos mandar o PLA pra lá. É, vou explicar agora quem tá nessa etapa, quem vai participar. Se liga só na listinha, Gil Metralha, Oroche, MC Copata, Estudante, TH, Negra Rê, Gueto e Alain. Esses são os oito MCs selecionados. Agora, quem são os oito MCs que disputaram as vagas e conseguiram classificar? Então, se liga nessa lista aqui, ó. Pela Batalha do Progresso, foi o MC Bart, é, pela Roda Cultural de Guilherme Silveira, foi o Budi Poker, é, pela Roda Cultural do Catete e Gloria Lapa, foi o Xamã. Pela Roda Cultural da Batalha do Tank, pô, foi o MC Pelé e muita sorte, família. Se Deus quiser, essa porra vai ser nossa. Algum representante do Tank, se Deus quiser, os dois representantes do Tank vão participar da etapa nacional. Tô quase, e foda-se, tô contando mesmo, tô contando torcida. É, Roda de Vila Isabel, é o Xamã, viado. É, Batalha da Marina, de Niterói, foi classificado no GB. O Choice morreu nas, nas semis, morreu na final. Mas o moleque é brabo, já vi ele batalhando, o moleque é brabo pra caralho. É, de Núcleo de Caxias, é o JP. E de Cabo Frio, é o... JP também. Eu não entendi muito bem, não. Mas é, vida, é, vida. Muito boa sorte a todos os MCs, tá ligado? É, vou deixar aqui embaixo uma enquete. Em qual você vai dizer quem você acha que vão ser os dois classificados. Então, só botar ali na opção quem vai ser os campeão e o classificado. Então, vamos fazer um bolão aqui na amizade, sem briga, só fazer um bolão. Então, essa é a primeira informação que tá acontecendo. A primeira edição, vai ser a edição final do Mike Masters, São Rio de Janeiro. Essas aqui são as informações dos MCs que estão participando. É, a apresentação é do Malman e N-SIM. Nas picapes, vai ser o DJ Sia, DJ Smoke Lion e os DJ Smoking Lion. E nos intervalos, fazer a interação com o público, vai ser o Pedro Qualy, o Honey Money e o Chino, do Oriente. É, o... não é gratuito, não é em praça pública. Vai ser no La Paz, o evento, na Lapa. Então, a entrada, tá em média de 15, 20 conto. Menor de idade, não pode entrar. Muita gente tá reclamando no evento, mas infelizmente, eu acredito que se fosse pelos organizadores, botar no menor pra entrar e que se foda. Mas, é leita, tá ligado? Nem sempre é fácil. É, em resumo, então, esse é o evento Mike Masters. Boa sorte a todos os MCs que vão disputar. E agora, vamos pular pra outra etapa e vamos explicar agora um pouco do Carioca. É, o Carioca recebeu o convite do Gory Beach, que começou a organizar. E juntou 16 rodas de MCs, cada roda fazendo o máximo possível, disponibilizando a estrutura pra fazer esse Carioca, que é uma competição que promete integrar o Rio. Isso é uma competição constante, então, é algo bem interessante. Eu tô acreditando bastante, eu, o pessoal do TAN, que todo mundo tá acreditando bastante. E eu vou agora passar algumas informações, tá ligado? Sobre como que tá o esquema do Carioca. É, o Carioca vai ser no dia 30, no sábado. O local vai ser no... Anfiteatro do Parque do Flamengo. Vai ser no sábado, a partir das 17 horas. É, vamos explicar aqui. Tem uma lista de DJ grande, a batalha do TAN que indicou o DJ Jack, tá ligado? Que ele toca aqui em diversas rodas de São Gonçalo, moleque foda pra caralho. Toca no TAN também, moleque é Billy o Doze na Spicap. Ele indicou ele pra fazer essa meta. E aqui eu vou explicar os MCs classificados. Aqui no evento não tá explicando qual roda que cada um classificou. E eu de cabeça agora te confesso que eu não sei. Então, em vez de falar todos, eu vou falar só da batalha do TAN que foi classificado. E todos que já estão aqui, ó. É, vamos lá. É, os MCs classificados são o Isly, o Madrugadinha, que eu sei que é bolado. Já foi no TAN que o moleque representa. É, o Xande, porra, quem é a batalha do Real, tá ligado? Quem é o Xande. O Ryzen, o MG, o Budi Poker, o 2F, o Vidal, o Dude, o Xan, o Jamal do Beco, o TH, o Gasper e o Pelé. É, o Pelé é o presidente do TAN, então na real eu quero que o Pelé ganhe também essa porra. Tô torcendo por ele. Mas eu vou lá e espero que ganhe melhor Rima e espero que ele seja o melhor da noite. conseguir ganhar, não desmerecendo, lógico, nenhum MC, mas é a torcida pro MC que eu tenho, que eu acredito, trabalho junto e acredito em toda capacidade pra fazer um double título essa semaninha. É, a apresentação vai ser no Don Negroni e a apresentação também do Betinho P7 da Roda de Vila Isabel. Aquele salve, família. E vai ter o show do Ramonzinho também e outros shows. Então, esse é o Carioca e o que eu falei anterior é o Mike Meister. Vai ser na quinta e no sábado os eventos, no dia 28, no dia 30. Porra, quem é do Rio, tá podendo ver agora os estudos de eventos, uma safra de batalha, em questão de batalhas importantes, tendo o retorno. Esse ano já começou bem. Acredito também que tô fazendo a minha parte também pra tentar sempre melhorar e ajudar. E vou tentar gravar os dois. Não posso prometer nada, mas só vou... Quando eu gravar e tiver em casa tudo certinho, aí eu falo que eu gravei ou não. Antes disso, não vou ficar antecipando e nem me sofrendo por antecipação, porque a correria é foda. Mas, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like, divulga pros seus amigos as informações. Ah, e só uma coisa que eu esqueci de avisar. O Mike Meister vai ser votação totalmente por jurado. Então, independente do grito do público, não vai ter votação de público. É três jurados. Então, vai dar tudo certo. Que vença a melhor rima. Que vença a melhor rima. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. Em breve estamos chegando a 100 mil inscritos e um número histórico pra mim. Seria um número muito importante, ficar feliz pra caralho. Eu tô agradecendo a todo mundo que tá acompanhando o trabalho, que gosta do conteúdo. Que tem suas sugestões, faz suas críticas também de uma maneira respeitosa. Agradeço de coração a todo mundo. E não se esqueça também de curtir minha página. Me seguir no Instagram também. É só procurar Felipe Gaspar e o Gaguinho Mais Sexy São Gonçalo. Tamo junto, família. Muito obrigado a todos e até o próximo.